Boa tarde, gente. Olha aí que acontece quando a gente faz um replantio, né? Desplanta, troca o substrato, coloca adubo. Olha isso, gente. Vou colocar aqui minhas coisas. Porque eu tava vindo aqui, eu fui lá no carro pegar minhas coisas e aí vim olhando essa lindeza. Gente, olha isso. Olha como que ela tá linda, a LM4. Gente, é uma planta que não tem explicação. Olha aqui, ó. Saiu clarinha aqui e olha como que já saiu aqui, gente. Olha a cor. Maravilhosa. É muito linda. E ela já foi assim, ó. Passei uns dias dela fora, que machucou a raiz. Eu fui fazendo replantio. Gente, ó. A gente só consegue mesmo ver a diferença aqui, ó. Porque aqui mudou de cor. Aqui tá verdinha, aqui tá em outra cor. Vocês estão vendo? Que antigamente nem dava pra ver a diferença do enxerto, né? As pessoas até perguntavam se era de semente, ó. Coisa mais linda que tá a LM4. Gente, ela é gigante. Ela é maior que eu. Olha isso. É um exagero. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Um dos enxertos, o vento acho que empurrou, derrubou o saquinho que tava e quebrou. Olha aqui, ó. Como que tá suado. Olha como que ela tá, gente. Olha isso. Broto pra cá. Broto pra cá. Vocês estão vendo? Ó, esse aqui já não saiu quase o brotinho. Não, mas tá firme. Pegou. Tá aqui. Uma hora vai brotar. Tô olhando aqui pra ver se eu não fiz errado, não fiz certinho. Olha aí, coisa mais linda. Gente do céu. Pensa nas flores bonitas, viu? Pensa nas coisas bonitas. Agora eu vou mostrar bem aqui, ali, açoalo de semente. Ó, coisa mais linda. Lindíssima de buquê. Ó, a orange love, ó. Tá aqui tudo rasgadinho, mas dá pra ver. Aqui já saiu mais perfeitinho o botão. Essa é uma orange love linda. Tá, ó, tá perfeita a folhagem. Ela toda tá bonita. Olha, gente, ó que açoalo, olha. Ai, só de pensar que daqui uns anos, daqui uns anos não, daqui uns seis meses, aquela planta que eu fiz enxerto vai tá maravilhindo assim, toda cheia. No verão que vem, gente, certeza que no verão que vem aquela planta vai tá um espetáculo. Vai tá toda cobertinha assim, ó, de flores. Pode ter certeza, gente. Olha aqui, ó, a Miss Vietnã. Maravilhosa. Ó, essa daqui é a planta que eu vou enviar. Acho que é da Gercinei. Olha a chocolate. Ó, dá de buquê, gente. A chocolate é uma flor perfumada de um, de uma essência, gente, que vocês não têm noção. Ó, o percevejo. Ó, benção de Deus. Essa planta aqui já tá pronta até pra me enviar pra ela. Já vou enviar as plantas dela. Ó, ó, coisa mais linda. Essa daqui é a a Sansão. Ah, a prima de Sansão. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Olha que planta magnífica. Linda, linda, linda. Olha aqui a berinjela de alguma cliente minha. Ó o percevejo. Ai, eu mato é na unha. Olha. Ó que coisa mais linda a berinjela. É um luxo. Olha a bridal. Acho que é da Luciene. Que agora eu já sei. Luciene, entra em contato. Vamos combinar de enviar. Porque a sua bridal tá pronta. É porque eu esqueço, gente. As pessoas têm que vir aqui. E, Dorinho, tá pronto? Né? Olha aqui, ó. Hoje tá demais. Olha isso, gente. É a TS 324. Maravilhosa. Vamos, 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 vamos. Que hoje tá que tá. Lindas as plantas, as flores. Coisa mais linda. Essa bem aqui, gente. Ó, essa daqui é a Crow. A Crow. Olha aqui, ó. Essa daqui eu esqueci o ID dela. Agora já desbotou. Era pra eu ter mostrado pra vocês. Né? Ela já desbotou o nome dela. Ela é uma importada, eu acho. Já desbotou aqui. Mas pensa, ela era bem amarela aqui. E aqui nessa parte aqui é a terrace, né? Aqui já toda rasgadinha. Eu preciso fazer uma adubação. Bora ali, gente. Bora ali. Deixa eu mostrar como que é linda essa moça, gente. Ó. Aí deixa eu firmar em algum lugar. Ó. Ó. Gente, essa é a Layla. É uma flor importada. Linda. Gente do céu. É uma flor maravilhosa de linda. Essa daqui eu acho que é até da Maria Medeiros. Ó. Ó. Coisa mais linda. Ó. Essa, gente. Não dá pra pegar a cor. Como eu queria que pegasse. É linda. Sou apaixonada nela. Vocês sabem, né, gente? Eu sou apaixonada nas flores de pétala simples. Ó. As berinjelas das minhas clientes aqui, ó. É que elas estão pra cá. Que o bicho tava comendo a florzinha. E aí eu tava com medo. Tava com medo. Ó. Tava com medo de estragar a planta. Eu trouxe pra cá. Pra longe. Ó aqui, gente. As plantas, ó. Que tão à venda. Ó a drinkette. Olha o tamanho. Tá vendo? Olha o tamanho da La Palette. La Palette, ó. La Palette. Linda, maravilhosa. E ela é assim. Cada vez ela sai de um jeito, ó. Olha aqui, ó. Aqui já tá mais clarinho. Tá vendo? Ela é uma flor maravilhosa. Aqui é uma cor de vinho. Só que eu não sei o que que acontece com o meu celular clareia. Ó. Olha aqui a linda da THTW4. Tá disponível pra venda. Viu? Essa estrela púrpura aqui, grandona aqui também. Tá disponível pra venda. Gente, eu falo grandona porque não é aqueles enxertos padrão, não. São plantas enormes. Ó a berinjela que a abelha já querendo comer o botão. Ó essa berinjela aqui, gente. Olha isso. Ó. Coisa mais linda. Olha que flor magnífica. Né? E essa daqui é dos barões. Acho que a abelha tá até por aqui porque é perfumada. Linda, linda, linda. Essa daqui é uma unidade da... Diamante Ringo, metal, púrpura e metal, sei lá. E aqui é da Estagluxa. Aquela que parece a quiabo, não tem? Tem só duas unidades, viu, gente? E é isso. É muito hoje. Dia de trabalho, de muito trabalho. A Crap Beauty. Crap Beauty, gente. É isso. Ó, ó. A Nobly Lady. Apaixonada nessa também. Olha como que está linda a minha pendente, gente. Tá maravilhosa. Tá linda, gente. As coisas tudo se ajeitando, né? É assim mesmo. A gente tem que ter gratidão. Ou dando certo, ou não dando certo. Sempre ter gratidão. E é o que eu tô tendo, gente. É, tá difícil. Tá. Não tá. Mas vamos seguindo. Olha aqui, ó, gente. O que aconteceu. É... Esse negocinho caiu lá de cima, ó. É o... O cogumelo caiu lá de cima, caiu aqui e quebrou. Eu tava lá molhando as plantas e vi uma coisa dessa. Gente, olha aqui, ó, pessoal. Essa daqui é a bruxa. É pra ser a bruxa, né? Alguns falam que não tem a bruxa aqui. Ela nasceu bem escura, né? Dizem que não tem a bruxa aqui no Brasil, né? Mas vamos ver, né? Saiu bem escuro. Vamos esperar pra próxima vez. O que que eu ia mostrar aqui pra vocês? Bem no pensamento e eu esqueci. Eu ia mostrar alguma coisa aqui pra vocês e esqueci. Era alguma coisa que tava aqui pra esse lado, que era pra mostrar pra vocês e eu esqueci. E o cacto, olha. Eita, lasqueira. Ai, eu vou ter que ir lá dentro tirar com algodão. Olha aqui, gente. A Dalila simples, a vagem da Dalila. Eu tô aqui, eu namorando a vagem, viu, gente? Não, então é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu vou tirar o cacto que grudou na minha perna. E na próxima eu lembro o que que era que eu ia mostrar pra vocês. Tinha alguma coisa que eu iria mostrar pra vocês e esqueci. Esqueci o que que era que eu ia mostrar. Ah, não. É pra Maria Medeiros que eu quero mostrar. Ó, olha aqui, ó. A sua mini que ficou fora da caixa, eu fui e plantei aqui dentro. Olha como que está a sua mini. Que que eu desplantei pra enviar e não foi. E a bichinha ficou aqui, eu fui e plantei aqui dentro. Olha como que tá linda. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço e até o próximo vídeo.